Música Música Noite triste Música No silêncio da madrugada É o que me apavora Se deitei minha cama pra dormir Eu sonho com você A morte não vejo você Música O Deus que só me merece Se eu pudesse voltar 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 Eu vou seguir o meu destino E na triste De um homem quando ama Eu sei que homem não chora Mas eu confesso que chorei A lágrima morte é meu rostro Nas lembranças do passado Como pode sofrer assim O coração da chelinha cigana Confesso que a minha vida Acabou de ver Se eu morrer por ela Fácil pedir Oh Deus mata ela Pra mim Oh Pensei que você é meu son O mais bom da poder Foi o pior pesadelo Mata ela pra mim Oh Deus É Chelinha cigana Cadu demais